Fala rapaziada, beleza? Trader de Ivan Cervantes na área para aquele vídeo top no canal. E no vídeo de hoje, galera, nós vamos falar como vai ser o ano de 2022 para os investimentos esportivos, beleza? Se você já gostou do tema desse vídeo, já sabe aquele like maroto fortalecendo a amizade, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com os amigos e comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, que é de extrema importância para que cada vez mais eu produza aquele conteúdo top de valor para vocês, beleza? Para quem não me conhece, sou Edivan Cervantes, trader esportivo, há mais de 3 anos nesse mercado, tá? No meu canal no YouTube aqui, galera, mais de 60 mil inscritos e mais de 3 milhões de visualizações, muito top, só tenho a agradecer a vocês pela moral, muito obrigado mesmo, nunca imaginei na minha vida que eu teria tanta gente me acompanhando, de coração, eu agradeço demais, pode ser que você assista esse vídeo, tenha muito mais pessoas assistindo, muito mais inscritos, beleza? No meu canal free no Telegram, mais de 26 mil pessoas, galera, lucrando diariamente na faixa, com as entradas que eu mando lá, padrão Edivan, top demais, sensacional, show de bola, para vocês acompanharem o meu trabalho lá, top demais, beleza? Antes de começar, eu quero falar para vocês que esse vídeo é patrocinado pela Bet7. A Bet7 é uma casa de aposta top demais, galera, muito bacana, muito bacana mesmo, é uma das melhores odds do mercado, diversos, diversos bônus, inclusive, se você colocar Edivan Tips, tudo maiúsculo, tá? Edivan Tips, tudo maiúsculo, você vai ganhar R$50,00 de crédito, sem fazer aporte nenhum, sem fazer investimento nenhum, sem possibilidade de depositar, top demais, né galera? Isso aqui é só eu que eu consegui para vocês, beleza? Então, coloca lá, faz o seu cadastro, o link está na descrição, faz o seu cadastro, e coloca Edivan Tips, maiúsculo, tudo junto, que você vai ganhar R$50,00 de bônus para vocês apostarem, beleza? Galera, vamos lá! O ano de 2022 é um ano muito top, top para os investimentos esportivos, bacana demais, porque Edivan, ano de Copa do Mundo, tá? Ano de Copa do Mundo, pode acontecer uma regulamentação no Brasil, se isso acontecer, vai ser muito favorável para a gente, vai gerar emprego, vai gerar oportunidades, depende muito mais do governo do que propriamente dito, as casas de apostas, então assim, é uma oportunidade ímpar para que você possa realmente, de fato, ganhar dinheiro nesse mercado. Ano de Copa do Mundo, ano de Copa do Mundo é onde as casas de apostas, elas vão te dar muitos benefícios, muitos bônus, muitas oportunidades, tem casas de apostas que eu estou sabendo que vai melhorar mercados, vão incluir mercados diferentes para que vocês possam apostar, muito bacana, muito bacana mesmo, então isso é um ponto muito especial na questão do ano de 2022. Também nós estamos vindo aí de uma pós-pandemia, claro que não acabou de maneira total, de maneira integral, mas está vindo aí um ano de pós-pandemia. E o que acontece? Quando acontece uma coisa do tamanho de uma pandemia, logicamente que a economia, ela demora um pouco mais para ser aquecida, um pouco mais para crescer, porém depois que esse período de instabilidade passa, a economia volta a gerar, a economia volta a crescer e as pessoas, elas começam a ter uma concentração maior de dinheiro, né, circulando e isso faz com que você consiga também ser lucrativo nas apostas. Por quê? Porque mais pessoas apostando, maiores vai ser as odds das casas de apostas, maiores vai ter a quantidade de pessoas ali lucrando, né, então você vai ter um prisma, né, totalmente diferenciado sobre esse mercado no ano de 2022. E também, galera, o ano de 2022, ele vai ser um ano muito bacana para que você comece a mudar a sua vida de fato. Por quê? Porque imagina só, nós estamos finalizando o ano de 2021 e você vai iniciar toda uma nova trajetória, talvez hoje você trabalhe numa empresa, que a empresa não te reconhece, não te valoriza, talvez hoje você esteja desempregado, talvez hoje você esteja com uma situação difícil. E o ano de 2022, ele é um ano promissor, é um ano que vai fazer com que você consiga ter resultados expressivos desde que você aplique métodos, desde que você aplique gestão, desde que você aplique ali toda um passo a passo, né, então é muito importante que você tenha em mente que, apesar de ser um ano muito favorável, um ano totalmente com todos esses índices para que você consiga ser lucrativo nesse mercado, mas tem um ponto crucial e um ponto decisivo, que é você. Você precisa fazer dar certo, você precisa fazer com que esse ano seja um ano promissor. Por exemplo, no ano de 2019, no ano de 2020 e 2021, foram os melhores anos que eu falo da minha vida, questão financeira falando, pelo fato que eu conheci os investimentos esportivos. Foi um ano, se você parar para pensar a nível global, foram anos difíceis, anos escassos, mas através dos investimentos esportivos eu consegui fazer receita, eu consegui fazer dinheiro nesses anos de escassez. Imagine agora num ano totalmente promissor, num ano que vai ter várias oportunidades. Então depende única e exclusivamente de você para que você faça com que o ano de 2022 seja um ano lucrativo, seja um ano próspero, tá? Vai ser assim. Galera, é um ano que eu falo para vocês, talvez seja o melhor ano dos últimos cinco anos possíveis, que já se passaram dos últimos cinco anos. Acredito que vai ser o melhor ano 2022, com todo esse ano promissor de tudo isso que vai acontecer. Ano de Copa do Mundo, ano de pós-pandemia, né? Tá finalizando aí, se Deus quiser, uma pós-pandemia. Todos esses índices, todas essas situações vai favorecer para que o cenário do mercado esportivo cresça. E se acontecer uma regulamentação, melhor ainda, porque se você parar para pensar, só as pessoas de fora ganham dinheiro no Brasil com as apostas esportivas, porque nós não temos casas de apostas com sede aqui, algo regulamentado. Isso não está gerando emprego, não está gerando receita, não está gerando renda para as famílias. Quantas milhares de famílias hoje estão desempregadas, que o mundo de apostas pode abrir as portas para essas pessoas conseguirem um trabalho, conseguirem umas pessoas remuneradas com uma das maiores paixões do mundial, que é o futebol. Então, só depende única e exclusivamente de você colocar em prática, de você fazer com que esse mercado faça dar certo. 50% já está ali com uma boa perspectiva, um bom prognóstico para que as coisas aconteçam. Os outros 50% dependem de você, beleza? Eu tenho certeza que o ano de 2022 vai ser muito top, muito favorável, e eu quero que no final do ano de 2022 você volte nesse vídeo e comente como é que foi a sua trajetória nesse ano, beleza? Se você gostou do tema desse vídeo, já sabe, aquele like maroto fortalecendo a amizade, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com os amigos, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, que é de extrema importância para que cada vez mais eu produza aquele conteúdo top de valor para vocês. Lembrando, galera, que é importante você ativar as notificações, porque o YouTube não entrega todas as informações para quem só é inscrito, tá? Então ativa o sininho lá, toda vez que sai um vídeo novo no canal, você já vai lá e consome o conteúdo, beleza? Lembrando também que eu tenho um grupo VIP no Telegram, sensacional, show de bola, já estamos há 14 meses fechando no positivo, tá? Um dos melhores grupos VIPs do Brasil. Então é muito importante, se você quiser fazer a contratação, vou deixar o link aqui abaixo na descrição, faz a contratação, o precinho brother, o precinho de camarada. Em pouquíssimos dias você já começa a recuperar o valor investido e já começa a lucrar, beleza? Tamo juntão, é nóis! E até o próximo vídeo!